aí mano só pra você conhecer o pedal aqui tá ligado o compressor o preamp o simulador de gabinete lmr e o pedal de delay reverb som clean então vou ligar ele o volume tá bem baixinho porque ele tem muita saída tá ali mais ou menos em 15% o drive tá no máximo não tem nenhum outro drive somando vou mudar aqui o a chavezinha aqui ele fica um pouco mais velado aí pode compensar aqui no tone diminuindo o drive a 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 Eu prefiro no outro modo, mas aí é gosto, né? Você vê que ele está no máximo do drive, mas não é um drive high gain. Eu usaria com o primeiro estágio ligado. Diminuindo o drive. Então como o segundo estágio serve bem também, assim como se você quiser usar como distorção. Música 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 Música